Ele vai se machucar Se um dia descobrir Que você esquenta outra cama Que apaga outra chama Embaixo do cobertor Que ele não é exclusivo Que a gente é outro nível Quando tá fazendo amor Por isso que tu foi embora ontem Hoje já voltou Você não ama ele Você ama eu Tá com ele pra me esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Você não ama ele Você ama eu Tá com ele pra me esquecer Mas cadê que tu me esqueceu Ele vai se machucar Se um dia descobrir Que você esquenta outra cama Que apaga outra chama Embaixo do cobertor Que ele não é exclusivo Que a gente é outro nível Quando tá fazendo amor Por isso que tu foi embora ontem Hoje já voltou E hoje já voltou Você não ama ele Você ama eu Tá com ele Tá com ele pra me esquecer Com a nossa raiva Ainda é bom demais Ainda é bom demais Seu Elas Arraiz Repertório novo É mais uma Ela tá querendo namorar E eu sei bem Onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa Vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar no som pra ela dançar Até o chão Ela vai me olhar Vai provocar Cheia de tensão Para sem miragem Mas é sacanagem Essa mina vai morar no meu colchão Isso que é vida Ai, ai Transando todo dia Ai, ai Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor Nunca vira em rotina Isso que é vida Ai, ai Transando todo dia Ai, ai Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor Nunca vira em rotina Meu parceiro Tiago Jujuba Tamo junto Marjó Esportes Líder em apostas O Lime A maior e melhor marca do Brasil DLT Ela tá querendo namorar E eu sei bem Onde é que isso vai dar Vai que o beijo encaixa Vai que arrepia Tem ninguém em casa Vou ligar no som pra ela dançar Até o chão Ela vai me olhar Vai provocar Cheia de tensão Para sem miragem Mas é sacanagem Essa mina vai morar No meu gostão Isso que é vida Ai, ai Transando todo dia Ai, ai Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor Nunca vira em rotina Isso que é vida Ai, ai Transando todo dia Ai, ai Acorda pelado Com você do lado Que o nosso amor Nunca vira em rotina Rafa, eu tenho Espinitão Tão junto Paiaca Basa Felipe Guedes O que manda E Bacenão Tá apaixonado Que o nosso amor Nunca vira em rotina Balazá Isso é bom demais Repertório, meu Repertório Amor Me diz como é que tá o seu domingo Será Que o sofrimento é correspondido Eu tento, mas não prego os olhos Eu prego e não consigo te esquecer Não tem remédio pra essa enxaqueca de saudade de você Yeah Yeah Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim E seu coração só tem lugar pra mim Se é uma lança raiz, hein É mais uma Enxaqueca de saudade Todo mundo é da música Amor Me diz como é que tá o seu domingo Será Que o sofrimento é correspondido Eu tento, mas não prego os olhos Eu bebo e não consigo te esquecer Não tem remédio pra essa enxaqueca de saudade de você Yeah Yeah Fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti E que não vai me despejar Diz que não é o fim Me fala que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Diz que não é o fim Só que cê vai voltar Que eu ainda moro em ti Que não vai me despejar Que não vai me despejar Diz que não é o fim E seu coração só tem lugar pra mim E seu coração só tem lugar pra mim Só tem lugar pra mim Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que barra de ouro E se tudo der certo Daqui pra frente Nós vai tá sorrido à toa Feito baixo eu vou buscar o que é nosso Vou mostrar que favela também pode Dar risada da cara de quem desmerece E olha só o menor hoje de Porsche Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abre a janela pro vento bater O que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar E se Deus é por nós Quem será contra nós A favela venceu Deixa os menores voar Eu acho que essa vida não me satisfaz Eu juro que eu quero me mudar daqui Vou atrás do progresso pra me adiantar Só quero ver minha família mais feliz Um sorriso no rosto da minha coroa Vale mais que marra de ouro E se tudo der certo Dá aqui pra frente Nós vai tá sorrido à toa Eu meto macho eu vou buscar o que é nosso Eu vou mostrar que favela também pode Dar risada da cara de quem desmerece E olha só o menor hoje de Porsche Abra a janela pro vento bater O que for e deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Abra a janela pro vento bater O que for e deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca... Todo mundo diz o que? E se Deus Quem será? A favela venceu Deixe os menor voar E se Deus é por nós Quem será contra nós? A favela venceu Deixe os menor voar O nome dele é Humbertinho Arraiz Mara, meu filho Cê fala Luz Arraiz, né? Fábio Trindati Tamo junto Rui Tamiabitos Ele não me dá barato de joias mortes A vida em apostas online Hoje é o aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá Ei, 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 caralho Comprei o lança pra baforar com ela Em cima da minha loja eu taco o meu taco nela Comprei o lança pra baforar com ela Em cima da minha loja eu taco o meu taco nela Eu tô no moço, tu faz uma menina Eu botei embaixo, eu botei em cima, eu botei Olha que eu tô colocando o moço Tu faz um movimento Que eu botei embaixo, eu botei em cima, eu botei o dente Eu botei o dente Eu botei o dente Eu botei o dente Aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, me chamas de meu bem Comprei, ó, lança pra lá pra fora com ela Em cima da minha laje, eu taco o meu, taco nela Comprei o lança pra lá Sabe do que chegou, tamo junto irmão, tá crescendo Eita caralho, porra das raízes Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Tô loucando um doce, tu faz o movimento Que eu boto embaixo, boto em cima, boto dentro Boto dentro, boto dentro O melhor da sua academia, pra você e pra sua academia Eu falei Dream Fit, eu disse Dream Fit, a melhor do Brasil Takumi, Marlos Jás Fortes, Carlos Supernova, Miranda, Humbertino Arraes Isso aqui é o Anas Arraes, hein? Eu disse, eita caralho, o Anas Arraes A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão, derrubar no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante Olha que é muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um homem se desabregado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um homem se desabregado O Anas Arraes é bom demais A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minha mão, derrubar no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um homem se desabregado É muito casal fingindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um homem se desabregado É um paiaca, é um paiaca, David Neto Tamo junto, meu parceiro Roberto Henrique Stofados Ribeirinho O nome dele é Jovem Caleb Júnior que o postou, bebê Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei, não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudades, tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber, me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração contou meu chip, e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não me atenda Se acaso de madrugada, chegaram com volta pra mim Aquearam-me, aquearam-me Dizendo ainda te amo Mas ninguém sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber, me dói falar em beber Olha bebê, era como eu chamava você Meu coração contou meu chip, e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, aquearam-me Aquearam-me, aquearam-me Dizendo ainda te amo E alguém sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Se acaso de madrugada, chegaram com volta pra mim Aquearam-me, aquearam-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo E alguém sabe que eu te perdi Aquearam-me, aquearam-me Aquearam-me O nome dela é Daniel Paiacala e a raiz Aquearam-me Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui, vinha do rabetão Dançando rei, vou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo no meu bolso Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo, não caí em qualquer papo Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo, não caí em qualquer papo Oh, deslizar, deslizar Vem jogando esse porto, é prepara Popão de papo, vai ser só colocadão Oh, deslizar, deslizar Vem jogando esse portão Prepara, prepara Prepara, vai ser só sacola Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Eu te conheço como a tal da Rui, vinha do rabetão Dançando rei, vou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo no meu bolso Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui, vinha do rabetão Dançando rei, vou mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo no meu bolso Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo, não caí em qualquer papo Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rondo, não caí em qualquer papo Oh, deslizar, deslizar Sou do swing, não vá no sumir E prepara, pode pá, vai ser só colocadão Deslizar, deslizar Vem jogando esse portão Prepara, pode pá, vai ser só colocadão E ele tem a marca que me veste a melhor do Brasil Então, tamo junto, hein? Danãozinho trajando Vai no Mesquita Olha, Julio Rasek Julio Rasek Yuri Meduncia Suí Meu patrão Olha que hoje é sexta-feira Dia de torrar salário da bicuda em rapariga E fuma cigarro ao contrário Vê se é ruiva, ruiva é mesmo Mastiga, brilhar com mel Manda foto pra ex-contre esse velar Manda foto pra ex-contre esse velar Marenganão Sextou 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 Eu sei Sextou 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 Eu sei E já Sextou O nome dele é cara, eu te aviso a bombar e ressa O que eu tô pegando? Oi, as mandamena, dia de torrar salário da bicuda Em rapariga, fuma, cigarro, agondrado Vê se a ruiva, ruiva, é mesmo, mastigado, ilha com mel Manda foto pra esse pelado com peso, mata E hoje é sexta-feira, dia de torrar salário da bicuda Em rapariga, fuma, cigarro, agondrado Vê se a ruiva, ruiva, é mesmo, mastigado, ilha com mel Manda foto pra esse pelado e com peso, mata É um sexton, sexton, bebê Vai, eu sei Já tem setor que você dá Mais uma vez E sexton, 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 eu sei Du-du-du-du Eu sou mais uma vez E sexton, sexton, sexton Com certeza É a tênis, sempre gravam Vai E sexton, sexton, sexton Eu sei Já tem setor, tu vai sentar mais uma vez Em perdi Se é uma lança raiz, vai pra lança raiz É bom demais, velho Junte-se até o seu traje, então louco Estamos juntos, a 6.com Se é uma lança raiz, ei Novo sucesso, vai Quando é amor, é amor Vai Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Nem precisou de model Pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor Quando você me beijou Meu coração acelerou O cupido acertou Foi amor 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 É amor É amor Foi amor Was amor Foi amor Nem precisou de model, pra você me levar pro céu A gente combinou Foi amor, quando você me beijou Meu coração acelerou, o cumprido acertou Foi amor Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Manto mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eu fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Manto mensagens, amigo Manto mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar? Será que ela vai voltar? É amor de rapariga É amor de rapariga Né, Rafael Poupinho Pedro Poupinho Tudo em França É uma esboca Farmácias e evidência Melhor do Brasil Daniel Coibra Ô doutor O moral Reis e Jonathan É o personal Esse tipo tem que respeitar Vem Eita carai Qual a raza Minha senhora Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Ou te deixa de castigo Você vacilou demais E não cuidou da gente Confesso que eu chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim E virei um moleque ruim Ou é você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pego a outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pego a outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Machuca Machuca, machuca, menino Eu posso ser o Jorge Major Esportes Vai meu patrão Tamo junto O Alasá Eita carai Aperta do oi Foi você que terminou comigo Agora me pediu pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Olha, você tá sem moral comigo Ou te deixa de castigo Você vacilou demais E não cuidou da gente Eu confesso que chorei Não erro demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim E virei um moleque ruim Presta pra nada Foi você que me deixou assim E vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra gostosa Pra botar no teu lugar Olha, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto que eu chorei E agora que eu sou o pereiro Aí me liga e me pergunta quando eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa voz que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa voz que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa voz que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou uma ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Você era feliz e não sabia E não sabia Não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso proibir Tô precisando tanto ter o seu amor Por quê? Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te E sabe, diz aí Nega, eu te quero E me diga, eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Meu parceiro Tá se escutando Esquim Tá muito junto Sem horas da raiva Meu parceiro É de a jujuba Ai, meu Deus E não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade Eu queria voltar Oh, vontade E te ama E juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Não precisando tanto ter o seu amor E por que Você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Agora que nem tá Eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo O amor volta pra mim O nome dele é Rafael Téle Estamos junto Que é o meu super Vamos, tá com nós Tá com nós Bora Miranda Guarda O Arasarrais Vai Ah, no capítulo Ô, ô, ô Ô, ô Deputy Bruno Raegle Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforços, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira a paz Oh, saudade! Passou, 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 passou Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria, eu fingiria Eu negaria até a morte, eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforços, tira minha roupa com os olhos Me deixa tonto com seus olhos Eu sem querer me apaixonei, não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim, quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade que me tira, tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto pro seu tempo já me satisfaz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo, mas minha mulher Mesmo em segredo, mas minha mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto pro seu tempo já me satisfaz O Alasar é bom demais O Alasar é bom demais É bom demais Tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história, meu cavalo vai chorar Cego de amor, doente de paixão Ela acabou com meu coração Eu tô querendo sim, mas ela só diz não É muito sofrimento pra um só peão Ultimamente só tenho levado zero Não me concentro mais, só penso em você Se eu não posso ter aquilo que eu quero Pode descer cachaça que eu quero Tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história, meu cavalo vai chorar Se eu horas a raiz, se é tsunami Não me dá música, bebendo pra esquecer Vai, meu vaqueão! Olha o suíbo e pequeno Cego de amor, doente de paixão Ela acabou com meu coração Eu tô querendo sim, mas ela só diz não É muito sofrimento pra um só peão Ultimamente só tenho levado zero Não me concentro mais, só penso em você Se eu não posso ter aquilo que eu quero Pode descer cachaça que eu quero beber Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história, meu cavalo vai chorar Tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história, meu cavalo vai chorar Ultimamente só tenho levado zero Não me concentro mais, só penso em você Se eu não posso ter aquilo que eu quero Se eu não posso ter aquilo que eu quero Pode descer cachaça que eu quero beber Eu tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história, meu cavalo vai chorar Tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Se eu contar a minha história, meu cavalo vai chorar Tô bebendo pra esquecer, mas eu só faço lembrar Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar Daquele jeito que a gente se amava Daquele jeito que a gente se amava, velho Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta, velho Rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele... Então gatinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tensão devagar E gatinha só você, sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar E gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tensão devagar E devagar, e devagar E devagar, e devagar E não me dá mais os seus potes Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar daquele jeito Então gatinha só você, sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem, vem me dar tensão devagar E gatinha só você, sabe rebolar E fazer qualquer um se apaixonar Gatinha só você, tem meu coração Vem me dar tensão devagar, devagar Marcelo, 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 Barraca, Miranda Carro super nova Vamos jogar Joga o swing do bala Vem, vem me dar tensão devagar 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 Você já sei Eu vou chamar ela de sogra Ai, 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 ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser bom Pra ela também vai ser bom Que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu enxergo Seu Balazarrá Repertório Meu parceiro Levindo Maranguabe Tá me junto, meu Deus Jonas Lira Tem que respeitar Para a barraca E pra piorar a minha situação Eu fico esquecendo o nome dela Ai, ai, ai Sorte que ela também anda esquecida E pra ajudar Tipo uma ideia O nome da sua mãe é difícil demais Eu já sei Eu vou chamar ela de sogra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser bom Que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu enxergo Eu vou chamar ela de sogra Ai, ai, ai Assim eu lembro toda hora Ai, ai, ai Pra ela também vai ser bom Que vive esquecendo Quando eu chamar ela de sogra Ela responde Eu enxergo Meu doutor Coimbra, meu doutor Samuel, tamo junto Pedra de Caruaru, Fred, TFM, Bora Jardim, sou Meu parceiro já dá bagunça, Neto Ferreira Procinau de Oceano, Bado Custuiz, Bob Lema E o Guilherme, tamo junto Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer One love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Senão recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories, não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha como se fazer One love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei E outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei E certeza eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Mandou mensagem, lascou tudo Eu já te superei Certeza eu superei Mas não vai dar mensagem outra vez Senão recairei Eu passei o doutor Ricardo E era caju, tamo junto Vai, do Mesquita Ai, bebê Repertouro da O, bebê O nome dele é Sábio Sopreira Rafael Sopreira Eita, caralho Um alas a raiz E cheguei pra brincar Vim pro play, você vai gostar No way, a pimentar Quero obedecer até tu cansar Você quer pô-la, pô-la Só vai ter uma regra Se afegar, não dona O alas não se aprega Vô te deixar maluca Em to da mente dela Se você tá no pig O alas vai te pegar E se, olha, vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Bem gostosinho Pra que, sim Vem cá, joga pra mim Vem cá, joga pra mim Sobe com esse para Depois joga na minha cara E faz E o sombra se para, depois joga na minha cara e vai esvá E o sombra se para, depois joga na minha cara e vai esvá E o senhor, o garlê que dá se comenta Levito, Paraguapê, Ami Júnior Té Lins E Shanky, pra brincar, vem pro play Você vai gostar, não, ei, apimentar, quero merecer, até tu cansa Tudo que é pola, pola, só vai ter uma regra Se apegar, não dou no pai, a cara não se apega Vou te deixar maluca, entrou na mente dela Se você tá no pente, o Alas vai cremo Anagicine, Ana vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem gostosinho Anagicine, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe desse barra, depois joga na minha cara e vai esvá E sobe desse barra, depois joga na minha cara e vai esvá Eu tô passando que eu chujumba Sobe desse barra, depois joga na minha cara e vai esvá Fiquiçador, pai é que tá aqui, meu O amor é lindo Fala essa raiz É bom demais É bom demais Vem cá, vai que nasce comigo Arnaldo C10 É TN É TN